A ideia foi abraçada pelas mães artesãs de Caxias, que resolveram realizar uma feira especial para divulgar seus serviços e levar a clientela a comprar produtos especializados e personalizados, como opções de presentes para as mães. No caso da feira, surgiu a ideia de várias mulheres, mães que trabalham com artesanato em Caxias, que nós chamamos de mães empreendedoras, e estamos trazendo várias novidades, e aí cada um tem um tipo de trabalho, e a gente mostra o trabalho e aí vai do cliente, porque às vezes a gente tem um trabalho, o outro já tem outro, e aí sucessivamente vai. E nós estamos aqui para dar uma lembrancinha para o dia das mães, estamos aqui para os nossos clientes fazerem uma compra. Mostrar os produtos em praça pública foi uma parceria que deu certo. El Baquino aproveitou a feira para comprar o presente da mãe. Eu achei bonito os presentes, aí eu escolhi um, vou comprar um coraçãozinho para minha avó. Aproveitou para presentear a mãezão? É, com certeza. E na feira pode ser encontrado de tudo o pouco, até puff personalizado como esse, que nós estamos sentados. O Aloysio é um dos artesãos que está participando da feira e trouxe produtos magníficos. Aloysio, como foi que surgiu a ideia para produzir esse puff personalizado? Olha, a ideia surgiu a partir que eu olhava que tinha muito isopor jogado na natureza, aí eu pensei em reutilizar, né? Analisei, comecei a pensar até que tive a ideia de fazer um puff de isopor. Usando algumas técnicas que eu aprendi, né? Comecei a pesquisar, ver como é que se comportava e até que deu certo. E não foi apenas o Aloysio que mostrou talento na feira. Neste estande, a comunidade pôde degustar as delícias da terra. Gostoso isso aqui, né? Caju com coco também é gostoso. Vai aproveitar e levar uma brancinha para a mamãe? Vou ter que levar, lembrar. E nós chegamos a trazer as nossas novidades para mostrar ao público caxense, as mães caxenses, e as pessoas também poder presentear a sua mamãe. A feira teve o apoio da Secretaria da Mulher através da Oficina de Artesanato da Secretaria de Cultura e SEBRAE. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, de ser que aprendi.